Música Mamãe eu quero mamãe eu quero mamãe Música Mamãe eu quero mamãe Mamãe eu quero mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta, o bebê não chora. Toma, 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 amanhã eu quero, amanhã eu quero, mamá. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta, o bebê não chora. Homem, filhinho, o meu coração, pega a mamadeira e entra no portão. Eu tenho um irmão que se chama Ana, se ele está orgulhão, eu sei por que a pessoa. Uma manhã eu quero, uma manhã eu quero, amanhã eu quero, amanhã eu quero, amanhã eu quero. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta, o bebê não chora. Toma, 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 amanhã eu quero, mamã. O que é isso? O que é isso? O que é isso?